Quantas vezes eu te procurei Tentando aliviar meu coração Seguindo sua trilha eu me perdi Cheguei a abandonar minha razão Chega de tempo amor O voou porque o Chino mandou Vamos viver o amor O voou porque o Chino mandou Sem medo eu me entreguei O meu lixo eu não tenho Quero ter que desistir Por algo que o passado já pagou Chega de tempo amor O voou porque o Chino mandou Vamos viver o amor O voou porque o Chino mandou Eu vou com você até o sol Você é minha luz, é o meu farol Vamos viajar nessa canção O que é? O que é? Oi Nanda, desculpa, ai desculpa, é que eu tava com muito trabalho, eu acabei pegando um sono, não, aqui, mas, tá, não, então você me espera, eu vou me arrumar, já tô desculpando, tá, eu vou descer, tá bom. Música 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 Alô mãe, oi, não, eu tô com minha reunião agora, tá, depois eu falo com a senhora, beijo, te amo. Música 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 Música